Olá, bom dia! 6h30 da manhã Está a começar agora a haver assim uma luzinha melhor maravilhoso Está fresquinho, choveu a noite toda mas agora parou, felizmente está um ventinho assim de sul agradável que até parece que limpa a alma e eu hoje quero falar de uma coisa que que muita gente me tem perguntado sobre o amor a frase do dia hoje vai ser sobre o amor, as pessoas perguntam há alguma idade para começar a amar há pessoas que dizem eu já não tenho idade para amar, já não tenho força, já não tenho coração esse é um sentimento que já não vem para mim isso é uma estupidez porque a frase do dia é precisamente essa o amor surge quando menos esperas eu repito o amor surge quando menos esperas e a realidade é essa as pessoas surpreendem-se porque me perguntam perguntam porque se surpreendem que aos 60, 70, 80 começam a sentir amor outra vez ou às vezes pela primeira vez eu digo isso é um privilégio porque há pessoas que passam a vida inteira sem amar há pessoas que passam a vida inteira sem saber amar e tu se neste momento estás a ter o privilégio de amar alguém mesmo que não seja retribuído é um privilégio é um privilégio que poucos têm é um privilégio que poucos têm vive esse amor intensamente não queiras nada vive-o só porque sabes o verdadeiro amor tu queres é a felicidade do outro tu não queres o outro tu queres a felicidade do outro e o amor quando não é retribuído não deixa de ser amor a questão é que as pessoas veem o amor só quando é retribuído ser é retribuído que bom mas muitas vezes não é retribuído e as pessoas abafam esse sentimento e as pessoas sentem-se culpadas sentem-se envergonhadas por estar a sentir isso não se tu tens 60, 70, 80, 90 se tu tens 20, 30 e sentes amor por alguém vive esse amor intensamente vive a felicidade do outro vive o privilégio de estares a sentir isso e sobretudo quando estás numa idade em que já não acreditavas que ias sentir isso ou que estás numa idade em que nunca sentiste tão forte isso é a vida a congratular-te com um sentimento que poucos conseguem sentir não queiras nada com ele com esse sentimento se não senti-lo vivê-lo rejubilar com ele se for retribuído que bom se não for que bom também porque às vezes um amor retribuído quando as duas pessoas não têm a mesma maturidade emocional é uma chatice é só ciúmes conflitos às vezes é melhor um amor platónico um amor que te enche a alma um amor que te faz vibrar com a felicidade da outra pessoa sente esse amor vive-o porque tu és das pessoas mais felizes da vida mais privilegiadas por poder sentir esse sentimento que tanta gente na vida não passa nem sente pensa bem sobre isso se neste momento estás a amar alguém que até por acaso não te ama não tem mal ama-o tu ama-a tu vive intensamente esse amor rejubila com esse amor porque esse amor se tu o aceitares e se tu o viveres contigo vai-te trazer vida vai-te trazer sensações novas vai-te querer viver ainda mais a vida acredita em mim o amor vem quando menos se espera e às vezes numa idade em que já não se acredita nele mas o amor é eterno um grande abraço cheio de amor para vocês vou continuar a caminhada e até a próxima